Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero, do fundo do coração, que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. A história de Itatiaia. Sabemos que a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba foram primitivamente cobertas de densas matas ocupadas por selvagens. Os puris pertencentes ao grupo dos coroados que deram ao maciço o nome de Itatiaia, que segundo Afonso de Toné, em Tupi Guarani significa pedra cheia de pontas. Do século XVI ao século XVII, com a descoberta do ouro das gerais, o vale e a serra foram intensamente percorridos por aventureiros e faiscadores à procura de indícios auríferos, seguindo as primitivas trilhas dos selvagens. Nos meados do século XVIII, tornaram-se importantes vias de transporte das Minas Gerais para o porto de Angra dos Reis, por onde escoava o ouro por via marítima. Em consequência disso, esse tráfico foram surgindo na região vários ranchos que serviam como ponto de apoio aos tropeiros. Os arranchadores, para se manterem, faziam roças e viviam em pequenos desses ranchos. Assim, da fundação de Itatiaia, como a de muitos aglomerados urbanos, não se conhece nomes entre seus fundadores, a não ser os da Vila de Rezende. A colonização só se deu nas primeiras décadas do século XIX, com a chegada de algumas famílias mineiras procedentes de Aerooca, Minas, com o esgotamento das minas de ouro nas Gerais, verificando-se maior estabilidade dos que já aqui viviam. As terras apresentavam a vantagem de servir para plantações, surgindo, na vasta planície, os canaviais e seus engenhos, formando-se os grandes latifúndios. Na terceira década do século XIX, aproveitando-se as encostas para a cultura do café, bastante desenvolvida, esta veio desbancar a cana-de-açúcar e seus engenhos, trazendo para a região a base que atingiria seu apogeu econômico, surgindo as grandes fazendas cafeeiras, podendo-se registrar as de cachoeira de Manuel da Rocha Leão, grande produtor de café tipo mohoca, que recebeu, em 1866, na exposição de Paris, a medalha de ouro entre os três dos cem expositores da rubiácia, a fazenda da serra, pertencente a Tito Lívio Martins, a Valparaíso de Joaquim Gomes Jardim, a de Penedo dos Beneditinos, entre outros. Com a fase do café ou ouro verde, como foi chamado, surgiram os barcos que, de Barra do Piraí, se em grande rio acima, chegavam a Resende e Tachaya para atender os grandes comerciantes e exportadores de café e outros produtos das firmas Rocha Bernardes e Irmãos, chegando a exportar cem mil arrobas de café no Porto das Barcas, hoje, Fazenda Belos Prados, a firma Teixeira Caboré e companhia Diogo Santos Pinto, como transporte de mulas e fluvial, na época, considerada um dos maiores entrepostos pelo volume de operações que realizava. Por volta de 1873, com a chegada da Ferrovia D. Pedro II, os barcos deixaram de navegar. A cultura cafeeira entra num declínio por esgotamento das terras e por falta de braços com as leis de 1851, proibição do tráfico escravo e da lei do ventre livre em 1871, acentuando-se a marcha migratória de várias famílias da região para o oeste paulista. Em 1888, com a abolição da escravatura e em 1889, com a proclamação da república, a agricultura entra em regime salarial e, em consequência, a região do vale entra em fase de decadência. A fase seguinte foi a da pecuária. Já em 1882, o coronel José Mendes Bernardes tornou-se o precursor do gado leiteiro, sendo ele o primeiro exportador de manteiga e o segundo em leite para a capital federal, Rio de Janeiro. Foi em Tatiaia a sede de um dos mais progressistas entre os criadores de âmbito nacional, o doutor Eduardo Torres Cotrim, tanto que, em 1915, publicou o livro A Fazenda Moderna, que, por sinal, não se tornou obsoleta até os dias de hoje, sendo constantemente referência bibliográfica nos cursos de agronomia e em muitos outros trabalhos. Em 1891, surgiu a Companhia Centro Pastoriz do Brasil, que teve como principais incorporadores Rocha Leão e Luiz Rocha Miranda Sobrinho, Barão de Bananal, com o objetivo de reunir o leite produzido na região para exportá-lo para o Rio de Janeiro. Em 1905, empregava 200 homens e exportava 10 mil litros de leite para o Rio de Janeiro. Foi também em Itatiaia que, em 1922, surgiu a primeira usina de laticínios a Campo Belo, de propriedade de Rodolfo Bernardes Cotrim, com exportação de leite para a capital federal, Rio de Janeiro, em vagão da estrada de ferro central do Brasil. Vejam os senhores e senhoras, Itatiaia foi o precursor da pecuária no município de Resende. A partir da década de 1930, as fazendas entram em decadência, iniciando-se nova fase, a do comércio hoteleiro, as antigas fazendas transformando-se em hotéis-fazenda, a construção da rodovia Presidente Dutra e da hidrelétrica do funil, nas décadas seguintes, trouxeram o ciclo industrial e, com ele, uma nova realidade, a vida econômica da região, com indústrias como a Xerox do Brasil, Michelin, Cremogema e outras de menor parte. Numa breve retrospectiva, podemos afirmar que somente no início do século XIX é que surgiu o povoado de Campo Belo, atual Itatiaia, com a instalação do Distrito de Paz e tabelionato em 13 de maio de 1832 para, inclusive, o registro de terras e escravos. Fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. e aí e aí e aí e aí e aí